Música É um espetáculo de vocês para o ímpar ter rendido vários prêmios, né? Como foi o show hoje aqui? Pô, maravilha, né? As crianças são muito espontâneas e o espetáculo que a gente tem feito junto com o grupo TOL Que é o nosso Circo de Soleil lá de Pelotas, né? E é uma participação linda, né? O espetáculo chama a criançada, eles vêm e participam E o para o ímpar, nesse trabalho, tem nos dado muitos prêmios também, né? Ganhamos aí o prêmio de melhor trabalho infantil nacional pelo Prêmio da Música Brasileira E também no Açorianos ganhamos também o melhor infantil O espetáculo de vocês tem teatro, né? Tem também muitos efeitos especiais, né? Vocês acham que é a melhor maneira de dialogar com as crianças, com os jovens Já que hoje a tecnologia está muito presente, né? Na vida das crianças Sabe que foi uma das preocupações que a gente teve na hora de, inclusive, de escrever as canções Sobre o que a gente vai falar? A gente não queria falar de videogame Porque daqui a pouco essa moda passou e já chegou outra Mas a gente também não queria fazer um disco saulosista Falando do nosso passado, de uma infância feliz Numa cidade do interior do Rio Grande do Sul A gente queria fazer canções para as crianças de hoje E para isso a gente começou muito a analisar, estudar um pouco E chegamos à conclusão que tem certos assuntos, certos temas Que são clássicos para as crianças Entre eles o amor das crianças pelos animais Os mágicos A bruxa E uma série de... E o próprio paruim para as brincadeiras, jogos de rua São coisas que até hoje, para jogar o Playstation Eles vão lá e param o ímpar, para ver quem joga primeiro Então a ideia é que seja um disco que sirva para as crianças de hoje Os pais também se divergem E para as crianças de amanhã também A gente acredita que vão continuar escutando essas canções E por que vocês acham que mesmo dialogando com pessoas da idade de vocês As crianças praticamente sempre se identificaram também com o trabalho do Cleito e Cleidi, né? É, havia um lado nosso, por exemplo, a Maria Fumaça As crianças sempre gostaram, né? Até pela imagem do trem, né? Não foi feita para as crianças, mas as crianças gostavam Tanto é que a única música desse espetáculo, né? Que não é criada especialmente para esse espetáculo Foi a Maria Fumaça Que o Cleidinho fez uma readaptação da letra Que a gente chama de, entre nós, de Maria Fumacinha É, porque a história da Maria Fumaça Era uma história de um cara que ia viajar Viajante de trem para dar um golpe do baú Ele ia casar em Pedro Osório E agora a história é outra São dois caras que estão viajando num trem Para ir para um lugar mágico chamado Paroímpa Onde vai acontecer uma festa Onde vai acontecer uma grande disputa pela mão da princesa Eu quero agradecer esse bate-papo Acho que a gente teria muito mais coisas para conversar, né? Tem o DVD de vocês, né? De 2009 Que conta um pouco essas histórias Como as músicas foram compostas também Para as pessoas saberem mais Mas e agora para finalizar esse papo Qual é importante de tocar um evento como esse Na jornada para vocês? Para nós, assim, é fundamental Quer dizer, eu fui convidado antes para vir para a jornada Há uns anos atrás Como escritor E infelizmente eu tive um problema com o avião E eu há anos eu tinha vontade de vir para a jornada Porque eu acompanho há tantos anos Esse trabalho belíssimo, lindo que é feito aqui E finalmente agora viemos Em grande estilo Porque viemos com esse espetáculo do TOL Que é lindo E poder estar participando da jornadinha Trazendo isso para as crianças E esse trabalho que vem sendo tão bem recebido por todo lado Então, prazer mesmo Enorme poder estar aqui E misturando um pouco isso Que já faz parte da nossa vida Misturar um pouco de literatura Com a música popular Obrigado Isso aí, obrigado também